Ela gosta dos atividades da favela de meiota Na base ela fica de quatro que ela gosta Por isso que ela quer se envolver Na Argentina é mó lazer Ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar Senta pro dançarino que tá portando o AK Ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar Senta pro mano estilo que tá portando o AK Ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar Senta pro dançarino que tá portando a cara Ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar Senta pro manistilo que tá portando a cara AK47 é o AK47 é o AK47 47 é o corte do homem E aí, dois pés do DND É só coro com coça, moleque doido Ela gosta dos atividades da favela de meiota Na base ela fica de quatro que ela gosta Por isso que ela quer se envolver Na Argentina é mó lazer Ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar Senta pro dançarino que tá portando o AK Ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar Senta pro mano estilo que tá portando o AK Ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar Senta pro dançarino que tá portando o AK Ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar Senta pro mano estilo que tá portando o AK Ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar Senta pro dançarino que tá portando o AK Ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar Senta pro mano estilo que tá portando o AK AK-47 é o corte do homem Tchau, tchau